Bom, vamos continuar aqui nossa conversa dentro do livro O Poder do Subconsciente Pílulas de Conhecimento, relacionada a Joseph Murphy, mais especificamente aqui dentro desse livro E aqui eu vou comentar com você uma oração que ele sugere Mas antes dessa oração, ela vem em um subtítulo, está aqui na página 50, se você tem um livro aí Para você acompanhar, diz assim A mente subconsciente não bate boca Então, vou ler aqui esse trecho e explicar, falar para você qual é essa oração que ele sugere aqui Diz assim, olha A mente subconsciente é onisciente Conhece as respostas a todas as perguntas Não obstante, ela não sabe que sabe Não argumenta com você, nem o refuta E não diz, você não deve gravar em mim sugestões desse tipo Quando você diz, não posso fazer isso Sou velho demais Não posso cumprir a sua obrigação Nasci sem eira nem beira Não conheço o político certo Você está impregnando o subconsciente com esses pensamentos negativos E o subconsciente responde de acordo com o sugerido Você, na verdade, está bloqueando o seu próprio bem Está trazendo carências, limitações e frustrações para a vida Quando na mente consciente você cria obstáculos, impedimentos e demoras Ignora também a sabedoria e a inteligência residentes na mente subconsciente Está, na realidade, dizendo que ela não pode resolver seus problemas Essa atitude leva a uma congestão mental e emocional Seguida por doenças e tendências neuróticas E aí, abaixo aqui, a gente já vai citar a oração Mas só para reforçar É o que a gente tem conversado aqui Mas só para ficar bem claro Faça uma autoanálise nesse sentido Sabe o que você fala? Não posso fazer isso Sou velho demais Não posso cumprir a sua obrigação Nasci sem eira nem beira Nem sei se é um termo que é muito usado hoje em dia Não conheço o político certo Ou seja, eu só vou conseguir as coisas se tiver a ajuda de alguém Se você acredita nisso Afirma isso Isso realmente vai ser a sua realidade A oração que ele sugere aqui é a seguinte A inteligência infinita que me deu esse desejo Me conduz, guia e me revela O plano perfeito para a sua materialização Sei que a sabedoria mais profunda de meu subconsciente Está, neste momento, respondendo E o que sinto e afirmo no mundo interno Manifesta-se no externo Há em mim estabilidade, equilíbrio e equanimidade É possível até mudar essa palavra aí Que eu não sei se é uma palavra muito usada hoje Só para refletir o ponto aqui da oração A inteligência infinita que me deu esse desejo Então, qual que é o contexto aqui? Eu tenho um desejo Tenho uma coisa que eu quero fazer Mas não sei como A inteligência infinita Que me deu esse desejo Me conduz, guia e me revela O plano perfeito para a sua materialização Sei que a sabedoria mais profunda de meu subconsciente Está, neste momento, respondendo E o que sinto e afirmo no mundo interno Manifesta-se no externo Há em mim estabilidade, equilíbrio e equanimidade Então, isso aqui eu também afirmo que é 100% real Porque são incontáveis vezes que eu usei exatamente isso Não essa oração aqui especificamente Mas esse princípio de Ah, eu não sei uma resposta Mas a minha mente sabe E aí Por exemplo aqui, né Ele fala A inteligência infinita Deixa eu te falar uma coisa Que é uma coisa que para alguns pode ser até meio assim Você pode falar assim Olha, não Deus sabe todas as coisas e Ele vai me mostrar E vai te mostrar Mas não necessariamente Deus Mas sim a sua crença de que você teria a resposta A pessoa que fala Ah, a minha mente vai mostrar Vai ter a resposta do mesmo jeito Se você acreditar em alguma outra coisa Ah, a Virgem Maria vai me mostrar Vai mostrar Porque é conforme aquilo que você acredita Isso, para mim Pelo menos quando eu entendi isso Foi libertador Para alguns é algo que causa chateação Porque destrói alguns conceitos Talvez que a pessoa acreditou durante a vida inteira Mas eu posso te afirmar isso Pessoas no mundo inteiro que acreditam nas mais diferentes coisas Alcançam resultados Então não importa necessariamente em que você acredita Mas sim em acreditar em alguma coisa Aqui, por exemplo, tem um texto aqui do livro Eu não sei se a gente conversou sobre isso Agora eu não lembro Ou se vai estar aqui mais para frente Um relato que Um homem foi curado após tocar na cruz verdadeira Ele era muito doente e tal E era, acreditava muito Ele ia ser católico, né? Acreditava muito na questão da cruz e tal E o filho dele fez ele acreditar Que ele tinha conseguido um pedaço da cruz verdadeira E que se o pai dele encostasse lá, ele seria curado O que aconteceu? Ele encostou e foi curado Pela cruz verdadeira? Óbvio que não Era um pedaço de madeira qualquer Mas pela fé dele Então, use esse princípio A não sei o que fazer e tal Peça ajuda que você acredita Se você fala muito Deus Ou fala, não, Deus vai me ajudar a Deus E vai dar certo Use a fé que você já tem ao seu benefício Aqui abaixo eu explico Tem uma aula Onde eu explico a forma mais simples e rápida De você reprogramar a sua mente Então, se você já entendeu Que você precisa Dessa reprogramação Mas não sabe como Tem a explicação nessa aula aqui abaixo É isso Forte abraço A gente se vê no próximo vídeo E aí E aí A gente se vê no próximo vídeo